Todas as ações ofertadas foram gratuitas para a população. Um dia no parque. Foi a primeira edição que aconteceu em Pato Branco e foi no domingo. Diversas atividades de lazer, turismo, esporte, educação ambiental e cultura foram realizadas, entre elas a yoga. Esse grupo escolheu um espaço próximo ao lago para realizar a atividade. Um dia no parque é uma ação realizada em todo o país desde 2018, com o propósito de sensibilizar a sociedade sobre a necessidade de proteção dos biomas brasileiros. Por isso, as atividades foram realizadas nas unidades de conservação dos municípios participantes. É um grande programa para trazer as pessoas para a unidade de conservação. Muitas atividades são restritas regularmente, por exemplo, trazer pet, alimentação aqui. Num dia do parque, algumas atividades foram permitidas nesse dia. Mas, além disso, celebrar a vida, celebrar que podemos estar aqui juntos, celebrar que temos esse parque maravilhoso na cidade e celebrar também o conhecimento local, porque estamos realizando atividades com parceiros locais. Uma unidade de conservação pode trazer muitos benefícios para todos. Uma grande unidade de conservação, que ao mesmo tempo que é um parque com essa cara de parque urbano que acolhe todo mundo na pista, nos lagos, é uma unidade de conservação de proteção integral. A Sônia Mar veio participar da corrida e caminhada. Sempre preocupada com a saúde e o seu bem-estar, prioriza a atividade física. Eu pratico atividade física desde que eu me conheço por gente. Eu sempre participei de tudo. Faço caminhada, já fiz natação. Eu acho que tudo é para o nosso bem-estar, para a nossa mente ficar bem, para a gente ficar legal. Enfim, eu toda a vida pratico exercício físico e caminhada também. Para mim o maior prazer é acordar de manhã e quando eu estou amarrando tênis, eu já estou me motivando.